Faço minhas palavras do Tales, a gente tem que sempre olhar para a mediana das pesquisas, inclusive o UOL criou o seu agregador de pesquisas agora, o pessoal pode acompanhar, ver como é que tem um pacote ou conjunto das pesquisas, as pesquisas tem diferentes metodologias, algumas usam telefone, todas fazem pesquisa pessoalmente, então tem várias, então tem que olhar o conjunto delas. O poder dado é um estudo sério, é claro, só que tem um ponto só que eu fiquei meio com dúvida, porque no segundo turno, você vai pegar a votação do Bolsonaro no segundo turno, do primeiro para o segundo ele cresce só 3%, no primeiro turno ele desponta com 35%, encostado no Lula com 40%, e no segundo turno saem todos os candidatos e ele só cresce 3%, ou seja, só vem de todos os outros candidatos 3%, o que normalmente vem mais, na verdade, porque você tem a desistência, você tem outros candidatos que inclusive são antinulistas, então eu acredito que seria interessante olhar essa pesquisa junto com o conjunto das outras. E o que dá para tirar de uma maneira geral é que Bolsonaro não está morto, Bolsonaro não está morto, há muita gente que falou durante um tempo atrás, não, acabou, não, não acabou, ele está aí, está disputando, está competitivo, está gastando dinheiro, está escondendo coisa, está escondendo casos de corrupção para poder se tornar mais competitivo ainda, e ele vai, e ele vai, ou seja, tem que estar no paro, o que acontece é que neste momento a gente vai vendo outros nomes caírem, outros nomes grandes como o próprio ex-ministro e juiz Sérgio Moro, e isso girem pela primeira vez muitos que são chamados nanicos nessa etapa, pessoas que sempre estiveram lá, de partidos que nem têm representação no Congresso, mas que fazem também a alegria das eleições, a saudade da música do Emael, que todo mundo lembra, né, todas essas pequenas candidatas vão voltar também, só que nenhum deles, é claro, vai roubar significativamente o voto dos principais competidores. Daqui até junho, onde vão ver as convenções, a gente deve ter outras defecções. O problema é que se tiver desistência demais, tudo se decide no primeiro turno, e aí é ruim para o próprio presidente Jair Bolsonaro, que espera juntar no segundo turno o antipetismo em torno dele.